A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Matheus Carvalho e a minha história consiste em um detetive e esse detetive é um cachorro e seu ajudante é um porco a morte chega com um caso para o Bug então o Bug tem que investigar esse mistério e assim, não vou contar qual mistério porque só não se lembro mesmo vai ser engraçado, espero que vocês curtam e é isso aí